Vem pros boêmios que o samba é bom Chega a machucar o coração Vem pros boêmios que o samba é bom Chega a machucar o coração Tem cabraxa bonita e melodia boa Você tem que embarcar é na nossa canoa Tem cabraxa bonita e melodia boa Você tem que embarcar é na nossa canoa Vem, vem, vem pra cá, olha os boêmios que o samba é bom Vem pra cá, vem pra cá, na nossa canoa embarca Vem, vem, vem pra cá, olha os boêmios que o samba é bom Vem pra cá, vem pra cá, na nossa canoa embarca Mas vem, vem pros boêmios que o samba é bom Chega a machucar o coração Vem pros boêmios que o samba é bom Chega a machucar o coração Vem cá faça bonita e te lavou defitatão Você tem que embarcar a nossa carroca Vem cá faça bonita e te lavou defitatão Você tem que embarcar a nossa carroca Vem cá! Vem cá, beoy Vem, 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 vem. Vem, 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 Confesso, eu não tenho mais calor para me aquecer Depois de tanto mal viver O nosso caso com uma questão de momento Eu não tenho o menor sentimento em lhe dizer Vai embora, prepara a bagagem, separa as coisas e vai chorar Lá fora, não tenho pena em lhe dizer Vai embora, prepara a bagagem, separa as coisas e vai chorar Lá fora, veja que eu não sou de encarnar Lamento muito, mas não tenho outra chance pra lhe dar Agora vai, vai, simbora que eu já tenho alguém lá fora E esse alguém vem pra ficar Agora vai, vai, simbora que eu já tenho alguém lá fora E esse alguém vem pra ficar, eu não tenho mais Confesso, eu não tenho mais calor para me aquecer Depois de tanto mal viver O nosso caso com uma questão de momento Eu não tenho o menor sentimento em lhe dizer Vai embora, prepara a bagagem, separa as coisas e vai chorar Lá fora, não tenho pena em lhe dizer Vai embora, prepara a bagagem, separa as coisas e vai chorar Lá fora, veja que eu não sou de encarnar Lamento muito, mas não tenho outra chance pra lhe dar Agora vai, vai, simbora que eu já tenho alguém lá fora E esse alguém vem pra ficar Agora vai, vai, simbora que eu já tenho alguém lá fora E esse alguém vem pra ficar, eu não tenho mais Confesso, eu não tenho mais Agora vai, vai, simbora que eu já tenho alguém lá fora Vai embora, prepara a bagagem, separa as coisas e vai chorar Lá fora, não tenho mais Agora, não tenho pena em lhe dizer Vai embora, prepara a bagagem, separa as coisas e vai chorar Lá fora, veja que eu não sou de encarnar Lamento muito, mas não tenho outra chance pra lhe dar Agora vai, vai, simbora que eu já tenho alguém lá fora E esse alguém vem pra ficar Agora vai, vai, simbora que eu já tenho alguém lá fora E esse alguém vem pra ficar, eu não tenho mais Confesso, eu não tenho mais Não adianta se aborrecer Eu não vou modificar o meu modo de pensar Só por causa de você Não adianta, não adianta se aborrecer Eu não vou modificar o meu modo de pensar Só por causa de você Gosto do sereno E partir do alto de samba, canção Com flauta, cavaquinho e violão Tenho a vida dedicada à poemia Eu sou o meco da odia É isso que eu quero lhe dizer Só vou pra casa quando o dia amanhecer É isso que eu quero lhe dizer Só vou pra casa quando o dia amanhecer Não adianta, não adianta Se aborrecer É uma prova de brincar O negócio de pensar Só por causa de você Não adianta, não adianta Se aborrecer Eu não vou modificar o meu modo de pensar Só por causa de você Gosto do sereno E partir do alto de samba, canção Com flauta, cavaquinho e violão Tenho a vida dedicada à poemia Eu sou o meco da odia É isso que eu quero lhe dizer Eu não vou modificar o meu modo de pensar Enquanto você ia para trabalhar Eu vinha chegando da odia Você dizia, só lindo, vem chegando agora Você sabe que poema não tem hora Enquanto você ia para trabalhar Eu vinha chegando da odia Você dizia, só lindo, vem chegando agora Você sabe que poema não tem hora Agora vou descansar Esperar quando a noite chegar Eu sou o meco da odia Até a minha companheira Já se compomô Beija minha boca e diz Boa só que amor Quando eu vou Oh, oh, oh Laia, laia Laia, laia Laia, laia La, laia, laia Oh, oh Laia, laia Laia, laia La, laia La, laia La, laia Enquanto eu ia Enquanto você ia para trabalhar Eu vinha chegando da odia Você dizia, só lindo, vem chegando agora Você sabe que poema não tem hora Agora vou descansar Esperar quando a noite chegar Eu sou o meco da odia Eu sou o meco da odia Vai a, laia Baya, laia Vai a, laia Vamos lá Vai a... Enquanto eu poverty Uma 건a De видели Enquanto eu sair Na nossa extraordina De themselves Não numera E agora vem-se apresentar a bateria do bloco carnavalesco Poemios do Iraxá. E agora vem-se apresentar a bateria do bloco. 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 Música 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 Música